O cantor Wesley Safadão costuma fazer umas brincadeirazinhas em seus shows, mas desta vez deu no que falar. Um admirador do famoso jogou o celular no palco para que o cantor tirasse uma selfie, né? Mas veja o que Wesley resolveu a fazer. Começou a fazer embaixadinha com o celular do coitado. Olha a cena, ele pega o celular e começa a brincar com o telemóvel do fã. O cantor foi detonado nas redes sociais. Que descaso com o telefone de seu fã. Isso é um puro desrespeito. Outros o defendeu dizendo que ele costuma fazer essas brincadeiras. Já que o fã jogou o celular no palco é porque não teria nenhum problema em quebrá-lo. Outro disse, eu não vejo maldade nenhuma ele fazer essas brincadeiras. As pessoas já tomam conhecimentos disso. Jogam os telefones e ele começa a fazer embaixadinha com os telemóveis. E a assessoria de imprensa do artista defendeu o músico cearense. Afirmando que ele sempre faz embaixadinha com os celulares dos fãs. E que é comum os fãs jogarem celulares para ele fazer essa brincadeira. O vídeo ganhou força, pois algumas pessoas ligaram o fato das últimas notícias. Sobre cantores humilharem seus fãs durante os shows. Como o caso do cantor Ferrugem. Que recentemente foi detonado ao pisar de propósito na mão de um admirador. No vídeo divulgado esta semana, pelo próprio Safadão, ele consegue dominar com os pés. O telefone jogado ao palco e ainda faz algumas embaixadinhas com o aparelho. Quem já viu a embaixadinha de Safadão? Publicou ele no Instagram. Nesse ele conseguiu, né? Mas vacilou feio com este vídeo mostrado esta semana. E deu no que falar. Enquanto isso, vá curtindo os nossos vídeos. E se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. E não esquece de ativar o sininho de notificação.